Estamos de volta aqui na CBN Diário e também na TV Com e o Conversas Cruzadas. Nós tivemos desde a zero hora desta segunda-feira a paralisação do transporte coletivo que vai continuar amanhã. Em assembleia os trabalhadores decidiram que vão continuar por mais 24 horas, pelo menos, né, essa paralisação no transporte coletivo. E a gente aproveita esse gancho para discutir greve, direito de greve, a legislação, o que trata a respeito deste assunto, é preciso avançar na legislação. Ela é respeitada? Amanhã os médicos do município iniciam três dias de paralisação, com exceção às unidades de pronto atendimento. Temos greves em universidades federais, infelizmente a nossa aqui não está parada, mas em vários estados brasileiros, greves nas universidades federais. Na última semana, São Paulo parou também com a greve dos metroviários e a gente está discutindo esse assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Doutor Alessandro da Silva, juiz do trabalho. A lei de greve, vou retomar esse assunto, né, eu quero saber a opinião do senhor na condição de magistrado. A lei de greve, ela está devidamente regulamentada, ela é clara e respeitada? Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite aos colegas de mesa, boa noite aos telespectadores e aos ouvintes. Bem, a primeira regulamentação da lei de greve no Brasil foi pelo Código Penal, quer dizer que a greve era um crime. Depois a legislação progrediu, a Constituição de 37 do Estado Novo vedou o direito à greve, a Constituição de 46 estabeleceu que a greve era um direito e as Constituições posteriores da mesma forma. A Constituição de 38 previu que esse é um direito fundamental, um direito coletivo e cabe aos trabalhadores exercê-lo e verificarem o melhor momento, os interesses que devem defender por meio do recurso à greve. Então, atualmente a greve, ela é regulamentada pela lei 7783 de 89. É uma regulamentação sucinta e simples, mas que estabelece aquilo que eu já disse, que a greve é um direito, mas que tem que ser exercido dentro de certos limites. Particularmente quando a gente trata de atividades essenciais. As atividades essenciais, elas estão exemplificativamente previstas lá no artigo 10 dessa lei, 7783 de 89. E são várias, atividades médicas e também o transporte coletivo, que é o que a gente está discutindo, se não exatamente, mas que é o fato relevante no dia de hoje. E essa lei, ela estabelece alguns requisitos, como eu disse, para o exercício em caso de atividades essenciais. Por exemplo, a necessidade de notificação dos empregadores ou do sindicato patronal e também dos usuários com antecedência mínima de 72 horas. Normalmente são de 48 horas, mas as atividades essenciais é de 72 horas a necessidade de notificação. Além disso, principalmente, a lei de greve também estabelece que, nessas atividades essenciais, a necessidade de as entidades sindicais, os empregadores e os trabalhadores garantirem o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. E a lei não estabelece um percentual. Então, quando a gente fala em greve do serviço hospitalar, em greve do transporte coletivo, outras atividades essenciais, ela não diz qual é esse percentual. Mas diz que tem que acontecer. Exatamente. O serviço mínimo é essencial. Exatamente. Diz que as partes, por meio de acordo entre elas, têm que estabelecer e garantir o atendimento às necessidades inadiáveis da população. Quando isso não acontece, quando as partes não conseguem chegar a um acordo nesse sentido, geralmente quem faz isso é a Justiça do Trabalho, por meio do dissídio coletivo de trabalho. Aí é a Justiça que vai dizer qual é o percentual a ser observado. Nesse caso aqui do transporte coletivo, não aconteceu? Isso ainda não aconteceu porque esse dissídio foi ajuizado hoje pelo Ministério Público do Trabalho. Pois é, é isso que a gente questiona. Se já se sabia de forma preventiva, porque esse argumento de que nós só ficamos sabendo na meia-noite de segunda-feira, do fim da Assembleia. Mas nós já sabíamos, nós já tínhamos a informação prévia de que haveria uma possibilidade enorme de paralisação, como de fato ocorreu. É por isso que tem essa cidade das 72 horas de antecedência. Sim, não, tudo bem. Então já se sabia que poderia haver a greve. Ela só foi ratificada ontem à meia-noite. E por que que justamente essas partes não se envolveram, todas as instituições envolvidas não se mobilizaram, justamente, por exemplo, para garantir o serviço mínimo? Existe até um projeto de lei no Congresso Nacional que estabelece o percentual de 50% nesses serviços essenciais. Mas isso é um projeto de lei. A legislação em vigor não estabelece nenhum percentual. Aí vai caber a Justiça do Trabalho determinar isso. Mas a atuação da Justiça do Trabalho, ela não é imprescindível à solução desse problema. Porque a legislação diz que as partes têm que chegar a esse acordo para garantir. E a Justiça somente vai atuar se as partes não conseguirem chegar a esse acordo. E aí qual vai ser a atuação da Justiça nesse sentido? É estabelecer o percentual e também uma multa, uma astreinte, uma multa diária, em caso de descumprimento àquela determinação de percentual mínimo em relação aos serviços inadiáveis. E há uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, nesse sentido, a informação de hoje, uma recomendação para o cumprimento, né, de estabelecimento do serviço mínimo essencial. E isso não acontecendo a multa diária de 100 mil reais. Essa informação de hoje... Renato, eu só quis pontuar, só para frisar o que eu falei, o Neodir até concordou em partes com o que eu falei, mas vou justificar o que eu disse quando eu falei que essa greve é ilegal. Entendo o doutor Luiz, né, quando coloca que é um direito, é um movimento social, né, muito mais do que um direito, criado na França, né, na Praça de Gleve, à beira do Rio, Sena, enfim. Mas o precedente, orientação jurisprudencial da sessão de ensino coletivo, o TST, número 38, o que que ela fala? É abusiva, né, a orientação é aquilo que o tribunal sugere que vai julgar, né, em tese, quando o caso chegar lá. Um norte para a gente entender, aprender e respeitar, né, porque se não respeitar o judiciário, acabou a democracia. Vamos lá. É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como serem essenciais, que é o caso do transporte público, a comunidade, se não é assegurado o atendimento básico da necessidade inadiáveis dos usuários do serviço. Então, isso é um precedente. Como não está sendo respeitado isso, ela é ilegal. E vou agora ao Código Civil, no seu artigo 186, que fala o seguinte. Aquele que, por ação ou omissão, voluntário, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, passivo e indenização. Então, ambos os sindicatos, especialmente os trabalhadores, podem ser alvo, daqui a pouco, de uma ação civil pública. Reivindicando o quê? O luxo cessante do dia de hoje, das lojas, do comércio, do supermercado, de quem não ganhou dinheiro hoje, numa média facilmente feita, nos últimos 10 anos, toda segunda-feira, eu tenho uma média. Sim. Então, se eu não avisei com brevidade, que eu não avisei com 72 horas antes, não houve essa comunicação. Não houve. Eu não sabia. E eu leio jornal, revista, eu não sabia. Eu vi no domingo de noite que realmente tinha alguma coisa. Então, existe um descuido, para não falar uma palavra mais grave, um descuido. Então, nesse caso concreto, deveria ter sido comunicado. Não foi, então, ela é ilegal. E a ilegalidade é passiva de ações individuais, de cada loja de sido prejudicada, ou de até uma ação civil pública, definindo multa e o pagamento desse prejuízo do dia de hoje. Porque o direito de greve, ou movimento de greve, do doutor Alessandro, eu concordo que ele pode ser até legítimo. Mas ele não é absoluto, segundo jurisprudência ratificada pelo ITST. Não é absoluto. Tem regras a ser seguida. A comunicação, especialmente nos serviços essenciais. A comunicação com clareza, para a sociedade se organizar para isso. Mas essa comunicação, no entendimento do senhor, não aconteceu? Quando o sindicato ficou avisando... Olha, para mim, comunicação é assim. A gente faz um comunicado por escrito grande, põe jornal de circulação, vai para o rádio divulgar. Isso é comunicação. Eu vi notícias da imprensa que podia acontecer. É que existe uma lei para ser cumprida. Mas, nessa questão... Se cada um de nós for fazer como acha melhor, o nome disso não é democracia, é anarquia. Nesse sentido, pode até ter acordo no princípio da fala do Murilo, mas o sindicato tem o papel de comunicar o patrão dele. Não tem o papel de comunicar a sociedade como um todo. No serviço essencial, aos uais. Ele tem que avisar o patrão dele que ele, caso não avance, vai exercer o direito de greve com 72. No caso concreto, a sociedade toda tem interesse. E, inclusive, se você vê lá na questão do direito essencial, o doutor Alessandro até citou, a lei não prevê a questão mínima, se é 20, se é 30, se é 50, por quê? Porque as partes é que tem que dizer isso, o negocio. Ora, se você não conseguiu chegar num acordo nem para estabelecer a questão salarial, que está em discussão, a disputa, enfim, é lógico que vai caber isso ao judiciário. Porque se você não tiver a condição na mesa nem de negociar a questão do reajuste, os percentuais, enfim, as condições de trabalho, não vão nem chegar a um acordo, né, Alessandro, não é questão do direito mínimo aqui, se é 30, se é 50, se é 100. Presidente, se eu me permiso. Mas, com certeza, tem cabido sempre a justiça fazer isso. O judiciário é que vai ter terminado. É nesse ponto que talvez as relações coletivas precisem progredir um pouco. Avançar, né? Evoluir. Porque é indiscutível o direito à greve, como eu já falei, é um direito, um direito fundamental, coletivo. Mas a questão do respeito às necessidades inadiáveis da comunidade é uma questão que tem que começar a ser observada até para que a própria comunidade consiga enxergar a adequada utilização desse direito, né? Senão, do contrário, o que a gente percebe é que existe uma reação ao exercício desse direito de greve. A partir do momento que as partes conseguirem amadurecer essa relação e respeitar aquilo que está dito na Lei 7783 de manutenção dos serviços inadiáveis, mesmo que não concordem se deve, se não deve reduzir a jornada, se deve aumentar o percentual X ou percentual Y. Essas partes, pelo menos, conseguirem se entender em relação a essa questão que ela é fundamental e ela, inclusive, pode ser o diferencial para determinar se a greve é ou não legal, é ou não abusiva. Eu acho que a gente realmente vai estar passando para um passo mais maduro nessas relações coletivas e no exercício do direito de greve. Então, é muito importante que isso aconteça, né? É importante também que as instituições incentivem as partes, o sindicato da categoria econômica, o sindicato da categoria profissional, para que cheguem a um acordo em relação a esse ponto, que é muito importante. O abuso é uma coisa que não deveria acontecer, né? As palavras não são minhas, são do ministro Arnaldo Suseckini, ministro do TST, que fala o seguinte, o Suseckini elenca como comportamento caracterizador do abuso do direito de greve. O que ele fala? Negativa sindical de negociar a manutenção dos serviços mínimos e dispensáveis ao atendimento de cidades inadiáveis da comunidade. Então, isso não houve. Então, a greve, ela começou. Esse ato jurídico, ele começou ilegal e não tem conserto isso, né? E mesmo que haja aí uma convenção coletiva, que é o que geralmente houve, e o ano passado aconteceu isso, mesma coisa, aqui está a convenção firmada por eles, com o texto aqui, claro. Essa greve foi legal. E pode ser feita da maneira legal, Renato. Não vejo nenhuma grande dificuldade isso acontecer. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Conversas Cruzadas, na CBN Diário e também na TV Com. Qual seria a condição ideal de uma greve legal, uma greve que respeita aquilo que está previsto na legislação? Vamos para o intervalo e eu queria até saber, para daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na CBN Diário e TV Com, se alguma vez algum sindicato já pagou a multa estabelecida? Ou se isso, de repente, na negociação? Como é que funciona isso na prática? Vamos para o intervalo e até já. Vamos para o intervalo e até já.